É difícil pensar em alguma coisa boa quando falamos de um incêndio que destruiu várias casas e deixou famílias inteiras sem teto. Esse foi o drama de moradores da Vila Harmonia na cidade industrial de Curitiba. Em outubro do ano passado, um incêndio acabou com o sonho de muita gente por lá. Mas aos poucos, os moradores começam a retomar a esperança por dias melhores. Duas casas foram entregues para a Vila Harmonia na cidade industrial de Curitiba por voluntários que estão ajudando as famílias a reconstruir as vidas. E uma das beneficiadas por esse projeto é a dona Neuza. Aqui nesse lugar tinha só cinzas, né? A casa da senhora foi completamente destruída. Só cinza. E agora está de casa nova? Casa nova. Então mostra pra gente a casa nova, vamos lá. Aqui a senhora falou que vai colocar uma escadinha, né? Isso. Agora mostra aqui da sala mesmo os cômodos da senhora. Vamos lá, o que é ali? Ali é meu quarto. Quarto da senhora. Quarto. Vou colocar os móveis, né? Vou colocar os móveis. Ali do lado é o banheiro da casa nova. O banheiro, aqui do lado é o banheiro. Falta continuar. Aqui onde a gente está é a sala, né, dona Neuza? É a sala. E ó, importante, a dona Neuza agora vai mostrar um outro cômodo pra gente que tem algumas doações que a senhora ganhou, né? É importante o pessoal aí que quiser doar pra vocês, já que a senhora tinha pedido tudo. Tudo, tudo, tudo. Nós saímos só com a roupa. Além dessas casas, outras duas serão entregues nos próximos dias. A meta é reconstruir o que foi danificado ou destruído. Em outubro do ano passado, 11 casas foram atingidas por um grande incêndio no local e famílias perderam tudo. A outra casa entregue é a do Elcio, que está acompanhando de perto o trabalho dos voluntários para a reconstrução da casa dele. Isso daí é o sonho da gente, né? Então, tivemos o nosso sonho construído novamente e ficamos muito gratos, né? As pessoas que ajudaram nós aí, tudo aí. Eles fazendo a parte deles e nós ajudando, cooperando no que podemos aí. Esse trabalho de reconstrução está sendo possível graças ao projeto Obra Nossa, formado por arquitetos e engenheiros que estão devolvendo a dignidade para essas famílias. Então, é uma ação bem grande, é uma ação que, na verdade, está envolvendo bastante pessoal da comunidade. Eles estão participando bastante junto com a gente. A Larissa mostra o local onde era a casa dela, que foi toda destruída e será a próxima a ser reconstruída. A gente perdeu do nada as nossas coisas do dia para a noite. Não tenho nem palavras para agradecer, assim, ao povo que vem ajudar a gente. É muito gratificante. A meta do projeto Obra Nossa é entregar duas casas por mês para a comunidade. E para isso, precisa da ajuda das pessoas. A gente está super buscando empresas parceiras também, para entrar como voluntários também, para entregar o que falta, na verdade, né? Que, nesse caso aqui, é vidro das janelas e alguns revestimentos dos banheiros também. Então, a gente está entregando meio que até um pouquinho mais do que o grosso e depois a gente precisa dessa parte de parceria para acabamentos internos. Legal, bela iniciativa, né? Que se as pessoas estão tendo a oportunidade de voltar para casa, isso é importante, parabéns aí. No episódio, no próximo episódio do quadro Onde...